Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pro canal e hoje vamos bugar mais uma vez, eu tenho certeza, a inteligência artificial do PES 2021. Estamos em um jogo simples que você normalmente liga a televisão e sempre tá passando, Manchester City vs Volta Redonda do Rio de Janeiro. É um experimento que vamos tentar marcar mil gols contra ou até bugar o jogo e se chegar nisso a gente vai fazer história. Mas vamos lá cara, se tu tá curioso pra saber o que vai acontecer disso tudo, já aproveita pra se inscrever, pra ativar o sininho, pra deixar muito like nesse vídeo e me seguir no Instagram. Além de fazer os gols contra, a gente pode bater o recorde de nota negativa para os jogadores. Então mano, hashtag partiu! Estamos é claro controlando o Manchester City e já vamos tentar a primeira jogada. Botar ela lá no goleiro, a gente tem um tempo muito curto e vamos lá, já foi gol contra sem dar um segundo ali mano, até o tempo já começou a bugar. Gol contra do Ederson, provavelmente ele vai ter a nota pior da história do futebol mundial. Bora lá ó, Ederson de novo 2x0. Vamos adiantar mais um pouco né, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. 3x0 com 2 minutos. Perde a conta não meu irmão, 11x0 com 6 minutos, praticamente 7. E um detalhe, desses 11x0 o Ederson fez 10 contra até aqui e o Phil Polden fez 1 também. E o 20º gol merece replay cara, que foi um golaço. Esse a gente demorou ali, acabamos chutando no automático para frente, mas aí veio o cruzamento e o nosso camisa 14 mandou na gaveta. Aí é sacanagem mano, o gol de número 35 não foi contra. A gente tem que descontar ele, porque o João Vitor roubou a bola na hora que a gente meteu contra. Eu fui rolar a bola ali, aí eu falei não, vou rolar mais para o meio, senão ele vai chutar automático para frente. Aí eu fui girar, o cara tomou e fez o gol. Mais um gol aí do Volta Redonda que a gente não fez contra. É o segundo, mas cara, imagine, está 62x0. A gente vai conferir daqui a pouco. Cara, a gente arrumou alguma sete aqui para travar o tempo o máximo possível para dar o gol contra. Só que às vezes não acontece isso, dá uma bugada, o goleiro chuta automático e a gente foi para tomar essa bola. O cara me mete um pênalti. Tá mano, vamos ver o placar aí, 68x0. Vamos tentar tomar esse gol e não defender. Mas eu defendi cara, eu defendi o gol. Tu está me tirando. E vamos fazer, que golaço, hein? Que golaço de cabeça. Matou o Ederson. Mais um contra do Laporte, é o segundo dele. O Ederson fez 60 em alguma coisa e o Phil Foden fez 1. O Volta Redonda marcou 2. Veja o replay do gol de número 80. 80 gols aí a favor para o Volta Redonda. 80 gols que a gente está tomando. Uma goleada histórica, astronômica. Não tenho nem palavras para descrever essa situação. E olha que curioso, mano. O primeiro gol que a gente faz. Mano, eu não entendi nada. O Ederson fez o gol contra. Mas a inteligência artificial do jogo, mano, deu gol para o Sterling. O Sterling que deu a saída. Mas olha só quando a gente já está bugando o jogo. O Sterling deu a saída. E olha só, vocês vão ver que o Ederson toca antes da bola cruzar a linha. Vamos deixar nessa câmera. Ó, 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 ó. Cara, chutou para o gol, vai. Chutou para o gol. Mano, ele chutou. Olha lá o pezão. Olha o pezão. Olha o pezão. E deu gol contra para o Sterling. E o Ederson está faltando as pernas. Mano, o Ederson não tem perna. Está transparente ali, cara. Onde não tem o meão visível. E ele não tem nada mesmo. Ih, eu estou... Que isso, velho. Está meio estranho. Olhando embaixo do short do homem, cara. Sai fora. Olha a bola. Vamos voltar. Cara, o Sterling deu o tapa lá de longe. Muito longe. Vamos ver se vai mostrar ele. Aí. O Sterling, cara. Deu gol contra para ele. Vai entender. Vai entender. Olha que bizarro. Meu Deus. Estamos bugando tudo. Terminaram o primeiro tempo. 88x0. Olha a quantidade de gols contra. Vamos ver se a gente checa aqui. O Volta Redonda deu 9 finalizações. Mas eles estão ganhando de 88. Vamos ver registros individuais. Eu acho que é em registros individuais, né? Que vê. O Ederson não mostra, né? A quantidade de gol contra dele não é visível aqui. Só dá para ver o resultado da partida. É, cara. Ainda não está aparecendo para a gente. Só no final que a gente vai ver lá os gols contra. Mas aqui não computa quando é gol contra. O Ederson tem 4 defesas ainda no jogo. Ele defendeu 4 e tomou 88. Vamos para o segundo tempo. Eu quero passar de 100 e a gente vai fazer muito mais agora. Vamos de contagem regressiva aí com o cronômetro praticamente travado. Só nos momentos de replay que ele roda. 97. Bola para o Ederson. Vai, 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 mano. 98 a 0. Estamos muito próximos do 100, cara. E eu quero ver se o placar ali coloca 3 dígitos ou se ele vai bugar no 99. Bola para o Ederson. É sinônimo de gol contra. 99. 5 minutos aí do segundo tempo. Vai dar tempo de sobra para fazer mais. Mas eu quero ver agora. O de número 100. Vai, mano. Bora ver. Bora ver. Número 100, Ederson. Número 100. Bola na rede. Vamos ver se vai aparecer. Ele está ali triste como sempre. Aliás, só tem essa cutscene para gol contra para goleiro. E ele segue aí sem pernas. Vai lá, né, mano. Vai lá, sem pernas. Mas vamos ver agora se vai continuar com 99. Está 99 ainda. Não atualizou para 100, mano. Vamos ver se após o final da partida vai aparecer mais gols. Vamos continuar metendo gol para caramba aqui. Já estamos nos 120, cara. Aí com o tempo praticamente travado. Mas um negócio bem louco, velho. É que era para aparecer pelo menos naquele letreiro que aparece embaixo. Agora, ó. Vai aparecer. Era para estar aí pelo menos os 100. 120, 130. Mas não, cara. Fica só em 99 mesmo. Bugamos essa parada toda. E outra coisa. Vamos aproveitar que a gente já está bugando tudo. Vamos voltar o controle para o Volta Redonda e tentar fazer também 99 para ver se vai dar empate. Ou se de repente, no caso nosso que já temos mais de 99, a gente vai vencer, vai perder o jogo. Lembrando, mano, que ali não sai do 99. Eu quero ver isso. Vamos ver o que vai dar nessa parada. Bora ver, cara. Mudando o controle para o Volta Redonda, vocês estão vendo... Ah, no menu pause. Menu pause aparece. 106. Então vamos continuar com o Manchester mesmo e tentar bater o recorde mundial. E fiz um golaço de cobertura para cima do Ederson. É mais um gol agora sim, mano. Passou do 110. Porque ficou em 106 lá há um tempão. Não entendi nada. E a gente continuou fazendo mais e mais gols. Parece que fica meio bugado, cara. Ó, 99 apareceu ali e aqui está 111. Você faz uns 5, 6 gols e conta, às vezes, um gol só ou dois. Nunca dá certo depois de passar em 99. E mais um do Ederson, mais um contra. E uma coisa que eu estou muito curioso, não sei vocês. Eu quero ver após o fim desse jogo o que vai acontecer em relação à nota do Ederson na partida. Véi, ele tem que ser negativo. Tem que ser, tipo, menos 50 ou menos a cada quantos gols ele toma. Se tomar 200, vai ser menos 200 negativo. Não pode, véi. Na moral, se ele tiver uma nota ainda normal, aí eu paro de vez com a Konami. Aí eu desisto, eu largo para lá. E se dane, véi. Estamos continuando metendo gol. Eu estou até curioso para saber em quanto estamos já. Eu acho que aconteceu, mais uma vez, aquele bug, cara. Aquele bug bem louco do gol contra ser do Ederson e dar para o goleiro. Ele veio de cabeça. Ah, não. Dessa vez, não. Dessa vez, o Ederson saiu da bola. Ele cansou de fazer gol contra. Falou assim, mano. Ah, chega. Eu não vou entregar mais essa, não. Eu vou sair fora. Ó, ó. Chegou de ladinha ali e deixou a bola passar. Bugou, né, cara? Bugou, literalmente. Mas vamos ver após o fim da partida. Olha aí, passando o letreiro da quantidade de gol contra, gol contra, gol contra. Não acaba e está com oito minutos ali. Vamos ver agora. Será que vai aparecer em cima? 154 a 0, véi. 154. E tem que mostrar a nota dos caras, né, véi? Vamos ver se vai mostrar. Resultado individual. Bora, bora. Deu até uma bugada aqui no controle. Ó, sinceramente, eu não estou zoando. Bugou mesmo. Agora voltou. Voltou ao normal. Que isso, cara? Bugadaço. Vamos ver nota 5,5 para o Ederson. Ah, eu não acredito, véi. O De Bruyne conseguiu ser igual ao Kevin... É... ao Ederson. O Ederson tomou mais de 140. Ele fez mais de 140 gols contra. Tamo junto sempre. Bugamos, literalmente, até o controle. Bugamos a inteligência artificial, a arbitragem, o placar. O gol contra, que era de um jogador da linha, dava para o goleiro e vice-versa. Bugamos tudo, cara. Parou de contar certo. Mano, loucura. Tamo junto sempre. E até a próxima.